Se entrar em campo, meu time domina, o cash no canto me afirma Empilha focado no trampo e mudando de vida, o bolso oceano fruto dessas rimas Se entrar em campo, meu time domina, o cash no canto me afirma Uou, 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 uou Pobabete é o melhor jogo, não precisa atualizar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Pobabete é o melhor jogo, não precisa atualizar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Na disciplina, igual você que nunca atualiza suas rimas Mas na moral, esse que é o dilema Você é mais chato do que meu Moto G com atualização de sistema Aê, toda hora aparece Por isso que o mic no seu velório agora comparece Sabe que no rap eu sou profundo A sua camiseta até parece o meu plano de fundo Que eu tenho no celular, o bagulho até parece Só que o mic chega agora e te desmerece Eu vou rimando aqui na disciplina Você pra deixar eu ganhar, pediu até uma propina Eu falei errado, mas você pediu E por isso no freestyle, sabe o bicho, o mic nunca confundiu Ele falou de Moto G ou não amarelo Não é Moto G, sou Moto CBR e te atropelo Aê, camarada, você vai morrendo Você sabe que agora eu tô desenvolvendo É porque esse MC não for a bola Fala que eu não atualizo rima É porque eu faço na hora Oooo Me maquia é boa, você não tem o proceder Já muito diferente da quebrada Esse MC que já ficou famoso porque porta decorada Camarada, você tá fudido Sinceramente agora você não é inimigo Na moral, você é muito burro na nevada Eu faço a minha na hora, você decora até pra sua ex-namorada Primeiro round, já é família Muito barulho pra cima do Mike Muito barulho pra cima do Lincoln O Lincoln a zero, terminou, começa Os caras só não tá faltando Tô comendo nada Virou um car, mano Fiz uma amiga, chorada Então já é maravilhoso Joga a mão pro alto Mas eu sei que ele não tá... Vai caralho Vai Vai Pega a virada ali Pega a virada, vai Pega a virada, vai Vai, vai Ei, ei Ei, ei Camarada Camarada Esse beat não vira logo Não vira logo, não vira logo Vai, vai Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei, 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 ei Agora sim, vai É, é Ele falou pra eu pegar a virada Só que esse mano aqui é um autista Cê tá ligado né mano Eu vou ficar rico sendo um artista Sabe por que eu vou ficar rico sendo um artista Eu não vou pegar a virada, eu só paro quando eu cantar na virada paulista Eu não vou pegar a virada, eu levo a surra Deu pra perceber que aqui a sua mente é burra Na moral agora sendo um MC Cê tá ligado que eu represento o Itapevi Esse mano aqui é o Mike Só que eu que sou Tyson Mesmo desacreditado cês vai ter que engolir Ae Ae família, esse foi o ataque do Lincoln 20 segundos pro Mike Quero ver, quero ver Sankey Quero ver, quero ver Sankey Ei, 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 ei Cê vai ter que engolir nessa fita Cê sabe que eu te espalho Eu não vou engolir Mas eu mato a seleção E também mato o Zagallo Ei, mano Cê falou de paulista Na paulista tem a virada do ano Só que você pega o negão Então é a virada do anos Ei, mano Esse mano cê vai pegar Pega a virada do beat Tá ligado mano Eu quero pagar de pano nessa fita Meu mano, vocês sabem que você não transmite Eu decoro pra minha ex-namorada Esse que é o proceder Você é tão decorado Que você decora a famina Que um dia cê vai ter Eu não vou ser decorado Por isso que eu vou mandando uma nota Ligado tio Esse que é o improvisado Só que o Mike vai rimando No trap E também no beat type Cê queria ensinar sua namorada a rimar Só por cê pegar um pouco de hype Terceiro 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 Mike, começa Que gosta tio Que gosta de matar Eeeeeeeeeee Jeral, geral Jeral Bota Mãe Curra Eee Que drama caralho Uou Ou Deixa eu gritar esse Uou Trap de qualidade Trap de qualidade Eee Trap de qualidade Trap de qualidade Ei Trap de qualidade Eee Trap de qualidade Vai ganhar dinheiro sendo um artista, agora eu sigo improvisando Falando da minha vida pessoal, você vai trabalhar no Fofocalizando Eu vou te matando, mano, sabe que agora é no swing Deram um energético, Mike na batalha, puxa vibe, energy drink Camarada, não vou ganhar dinheiro no Fofocalizando Vou ganhar dinheiro com o Rap, mas o próprio MC não tá se valorizando Camarada, cê sabe que eu chego na levada Sabe por que cês não se valorizam no Pai a 10. pra participar do show na quebrada Sabe por que não valoriza aqui na levada? No lugar de você trazer argumento bom, você quer falar da minha ex-namorada Ele sabe que cê não é da periferia, o Rap não é valorizado Olha o MC entrando e por a hipocrisia Eu não viro anos para nenhum, negão, mas te desmonta Só que se eu virar, senhor, não se preocupa com isso quando eu pague as contas Mas você sabe que hoje você vai morrer, você é muito fraco e não matei pro CD Nossa, o assunto era outro Agora eu não desencano, ele mudou de assunto pra ganhar uma batalha Mudando de assunto, eu tô achando que você é o Henrique Juliano Ei, tá ligado que eu ia matar de manhã Quer pagar de pã nessa fita, você falou de moto no primeiro Agora eu te atropelo como afã Quem quer que eu volto pro assunto, mas já te aniquila Cê fala de ex-namorada, você que batalha com ela pra ganhar o hype no Vila Ei, pedi até pra manipular, agora eu vou matar Camarada, cê sabe que nessa batalha agora eu vou te assassinar Só que nessa fita, mano, agora você não confundiu Eu batalho com a minha ex no Vila, e você que veio falar dela e o hype, você não conseguiu Aê, cê ligado, eu fazendo um freestyle, mano, esse que é o X1 Vem falar da minha vida pessoal, leva um esporro e o trouxa ainda perde de 2 a 1 Melhor que 2 a 0, né, ô cabação Agora eu vou te ir matando, sabe que eu tô na missão Camarada, cê fala que eu não ganho o hype e agora cê tá por ibope Foda-se o hype, irmãozinho, eu sou um underground e tô pelo hip-hop Aê, balanho pra batalha, família Porra, aí sim Aê, por hora que começou, muito balanho pra rima do Mike Muito balanho pra rima do Lincoln Valeu, família Tchau 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 Obrigado.